A nossa sociedade começou com o nosso primeiro restaurante, que é o Clube Português, aqui no Saldorf, em 2004. Começou numa brincadeira no Campeonato Europeu, em 2004, que foi em Portugal. O primeiro jogo, a Grécia contra Portugal, ou Portugal contra a Grécia, é melhor dizer assim. Tínhamos, neste caso, aqui o nosso sócio, José Esteves, que trabalhava com o senhor Armando e morava naquele prédio onde a gente tem o restaurante, onde embaixo era um grego que tinha o espaço, e a gente, por uma brincadeira, fizemos uma aposta com ele, se Portugal ganhasse o jogo contra a Grécia, que a gente ficava com o restaurante. Não foi o caso, a gente sabe todos que não foi esse caso, mas, ao fim e ao cabo, recebemos a proposta e recebemos o caso de abrir o Clube Português, que neste momento é o nosso primeiro restaurante. Muito bem, e depois do Clube Português, o que é que acontece? Portanto, o Clube Português, suponho, que funciona bem. Depois abrimos a Cabe Portuguesa, que era ali uma casa ao lado e começámos com uma Cabe Portuguesa, que era para vender os produtos que nós consumimos no Clube Português, passado um ano. E nós agora estamos no frango português, que é o terceiro, e que é o maior. O maior. O senhor Armando, já nos esteve aqui a mostrar a casa, isto é uma obra de arte, é um museu. Como é que veio esta ideia de transformar um restaurante numa coisa tão curiosa, com cantos e recantos especiais, como a História? Porque tivemos a possibilidade de estar presentes desde o ponto de princípio, quando isto foi reconstruído. Isto era uma fábrica antiga e nós tivemos a possibilidade, de princípio, dentro da reconstrução, trabalhámos mão em mão com os senhorios. E depois foi aí que levamos a coisa para a frente. Isto é outra coisa curiosa, que com certeza quem nos está a ver vai-se a perceber, é que os três são cada um de uma ponta diferente, de uma zona de Portugal diferente. Portanto, já agora, contem-nos um bocadinho, começando por si, como é que... Portanto, já nasceu na Alemanha. Já nasceu na Alemanha. Mas as suas origens estão na zona de Lisboa. Sim, o meu pai é do bairro Walt, mesmo de Lisboa, do bairro Walt, e a minha mãe é adóbitos, o meu pai já está cá há 52 anos, eu nascido cá, e pronto, entrei na escola alemã e com 14 anos comecei a aprender o português e fiquei, acho que fiquei mais ou menos bastante com um certo amor ao nosso país e com uma certa vontade também criar uma certa maneira de misturar aos alemães o que é o nosso Portugal. O Sr. Esteves é do Norte, é de Vila Verde, como é que chega à Alemanha já agora? Cheguei à Alemanha através de entrar para as obras, para o Sr. Seville, tive muito tempo lá em cima, na antiga DDR, de 1991 até 1996. Quando havia muito trabalho naquela zona da Alemanha, não é? Muito trabalho na zona da Alemanha, mas eu trabalho sempre para, vim para três alemães. E entretanto, depois é, vim para a equipa do Solorvo, trabalho aqui até 2000, e em 2000 comecei a trabalhar com o Armando, e depois em 2004 é que foi a nossa sociedade. E portanto, é Minhoto, portanto estamos Lisboa, Minho e agora vamos até o Algarve. Eu vim para a Alemanha em 1970, como sou o único rapaz na família, tenho três irmãs mais velhos, o meu pai faleceu, era pequeno, bebê, e tinha a possibilidade, a minha mãe teve a possibilidade de trazermos os mais novos para a Alemanha, e eu nunca quis ir à tropa, por isso tive que sair de Portugal. Com 12 anos, aos 13 já não podia sair, e aos 15 anos comecei a profissão vitrinista, e aos 18 anos já tinha acabado a profissão e sempre trabalhei como vitrinista, e depois mais tarde abri firma própria como ornamentador de lojas, gastronomia, todo o género. Portanto, este aspecto, isto que a gente vê, estas originalidades, é a sua inspiração. Exatamente. Mas, aqui estão coisas, mais uma vez, de todo o país e de todas as épocas, porque pronto, é muito curioso, quando se entra aqui como visitante, como uma pessoa que descobre pela primeira vez, descobrir um canto de revolução e um canto com a Nossa Senhora de Fátima. Ah, mas aí está, aí está o ponto, aí está o ponto, porque nós os três trabalhamos tudo em Conjá, e há um que tem uma ideia, o outro que tem outra ideia, nós temos aí histórias, que temos aí uma Nossa Senhora de Conceição muito antiga, que está ao lado da Senhora de Fátima, foi a que o Zé Esteves, que um padre português tinha a figura e disse, se ele um dia falecer na Alemanha, se ele um dia falecer na Alemanha, queria que a figura fosse para um sítio português, e assim veio entregar aqui ao Zé Esteves, para pôr num sítio português, e cá está desde há cinco anos também. E aqui, a comida, a comida é portuguesa ou é internacional, digamos assim, de inspiração? É internacional, temos, 90% é português, 80%, peixe, tem que ser tudo, tem que ser tudo. E a clientela é variada? É variada. De todos os países? De todos os países. E os alemães gostam da cozinha portuguesa? Os alemães não gostam, eles adoram, a cozinha cá vem. Mas vocês, não ficam só aqui dentro dos muros das vossas casas, falávamos há pouco do caldo do pote, quer-nos explicar um bocadinho esta tradição, o que é que isso é e como é que vocês trouxeram isto aqui para a Alemanha? A tradição começou com o caldo do pote, se fez-se, a primeira são, há oito anos em Sabariz, na minha freguesia, e nós, por uma coisa de idade, o castelo que foi lá abaixo, começávamos a falar, sim, podemos fazer, trazer o caldo do pote aqui para o Zé Lowe. Mas a logística é muito complicada, porque tem que-se ir buscar os pote a Portugal, tem que-se trazer o pessoal de Portugal, tem que-se trazer os trastes, tem que-se trazer essas coisas todas. Vamos embora, vamos fazer a primeira. Isto é que não tenho tudo. Pode ser que isto deia, pode ser que não deia. Vamos fazer aqui uma tradição portuguesa e vamos fazer uma cópia do caldo de Sabariz, da minha freguesia, aqui para o Zé Lowe. E assim foi. E funcionou. Fizemos o primeiro caldo de pote aqui no Zé Lowe e foi um sucesso. E agora é uma instituição, mas é uma coisa que suponho que dá muito trabalho, porque vocês, quantas pessoas é que participam nesse evento, quando fazem? Umas 30, 30 a 40 pessoas. Para pôr isto a funcionar, não é? Fora dos nossos funcionários, que a gente temos todos os dias, que as casas continuam a trabalhar. Pois. É uma coisa fora. Além do trabalho dos vossos... Do dia a dia, exatamente. Aqui é um pouco diferente que na minha freguesia. Na minha freguesia, cada um oferece a sua sopa. Nós aqui temos que pôr as sopas todas selecionadas, para dar ao pessoal que vende-se de Portugal, para lhes confeccionar as sopas. Temos que pôr os produtos todos, o caldo de pote, o caldo da pedra, a sopa da pedra, a sopa da canja, a sopa labrador, tem que ter todos os ingredientes separados, selecionados para cada sopa. Vocês, com certeza, têm uma boa relação aqui com as autoridades, porque para fazer isso, isso também é uma coisa que exige... E há outro evento, que é o 10 de junho, portanto... Esse é um evento que já vem desde 1999. E, portanto, as autoridades alemãs apreciam este género de eventos? Os portugueses, aqui, por exemplo, têm visitantes ilustres que passam por aqui, gente conhecida lá de baixo, vocês, por exemplo, suponho que têm aqui a clientela das feiras, a feira de Saldorf é muito importante e há muitas empresas portuguesas que vêm aqui, não é? Portanto, suponho que... Temos sempre visitantes das feiras, comerciantes também que vêm às feiras, principal aqui em Saldorf, a feira do Calçado, a feira dos Binhos. Tivemos também a família do Cristiano Ronaldo aqui em 2006, quando foi aqui o campeonato mundial, em 2006 o Cristiano Ronaldo tinha alugado aqui uma casa, perto aqui das nossas casas, ou na família. Tivemos o prazer de ter a família aqui 20 e tal dias connosco, virem comer à nossa casa, foi um espetáculo. Nós realizamos sempre estes eventos, como o Portugal, quando joga a seleção, nós estamos sempre, sempre em cima dos, a fazerem estes eventos e depois são as coisas que são feitas na vez que foi a final, quando foi a final, Portugal foi campeão europeu, foi pensado dois dias antes, dois dias, organizou-se tudo e pusemos aqui, temos aqui, quatro, cinco, quatro mil pessoas. Aqui fora neste espaço. Ok. Agora, quando jogou Portugal-Uruguai, tiveram aqui três mil pessoas. Portanto, isto aqui é a Embaixada de Portugal em do Céu d'Oro. Sim, praticamente pode-se dizer. A gente representa Portugal fora de Portugal. Pode-se dizer. E a vossa relação, vocês suponho também apoiam aqui as associações, os eventos que há, devem vir aqui pedir-vos ajuda, quando há eventos e coisas assim. Sempre precisamos colaborar com isso, portanto, também faz parte da nossa cultura. Quando a gente puder ajudar, temos sempre... Para Páscoa existe um torneio de bola, onde nós já há anos damos apoio. Este ano passado foi o Benfica, mas é os jovens, são três dias de torneio, onde nós também estamos envolvidos. E para o ano, para Páscoa novamente. Praticamente, são essas coisas que... Aí não somos partidários, aí somos portugueses. Mas já é sempre bonito ver o nosso Benfica em casa. Ora pronto, vamos lá então falar de coisas sérias. Isto são os três do mesmo clube ou não? Não, não. Também há diferenças. É benficista? Sim. Eu sou portugista. Eu sou para aqueles que ganham. Ele é da Céu, eu sou portuguesa. Eu sou. Eu sou portuguesa.